Gabriel Santiago, queria que você falasse um pouquinho dessa vitória tão importante diante do Ferroviário, um chocolate 4x0, e também comentasse com relação ao seu gol, você que chegou recentemente ao ABC, digamos assim, está aí trabalhando com a equipe e conseguiu marcar o seu primeiro gol pela equipe Alvinegar. Vitória importante, fizemos um placar bem extenso, isso foi reflexo do nosso trabalho, do nosso empenho dentro de campo, a aventura muito boa para a gente poder voltar a ter confiança para as próximas partidas a gente poder deslanchar. E em relação ao meu gol, fico feliz, fruto do trabalho, trabalhando muito para poder ajudar meus companheiros, que é a parte mais importante. Gabriel, nesse jogo especificamente, você acabou iniciando em uma posição diferente, as outras partidas você tinha começado mais como um 10 ali, jogando atrás dos atacantes, agora você foi um ponta esquerda, praticamente, tem que você falasse um pouco sobre esse posicionamento, se é uma posição que você se sente confortável para jogar e se vai se tornar uma opção ali também do professor. Sim, eu joguei em uma posição diferente, estou aqui no elenco para poder ajudar independente da posição que eu jogar, vou dar meu máximo, assim como eu dei na última partida, que eu joguei um pouco mais aberto na marcação, mas com o bola o professor me deu liberdade para poder flutuar por dentro do campo também. Como é que vocês se sentiram depois da vitória, viagem, da delegação, chegada de Natal, treinamento, o ambiente realmente está bem diferente e de confiança? Com certeza, o vestiário fica muito mais leve depois da vitória, nos dá confiança, autoestima para poder encarar os próximos duelos, para a gente começar a pensar no G8, que é o nosso objetivo, classificar para a próxima fase para poder subir o ABC. Sim, Gabriel, também falando do próximo confronto, o ABC que vai enfrentar um time que também vem mal das pernas, digamos assim, o Confiança, que ainda não conseguiu performar bem, não conseguiu ser regular na competição. Então, assim, falando já do próximo jogo, qual é a expectativa desse Confiança que vocês vão enfrentar em Aracaju? Nós vamos novamente dar nosso máximo, como qualquer outra partida. a Série C é um campeonato difícil, então não tem jogo fácil. A gente vai com seriedade, se pés no chão e com muita vontade para a gente poder trazer mais três pontos para casa. Gabriel, e essa é uma sequência, a vitória lá, ela acha, contra o Ferroviário, sem dúvida dá uma animada maior do grupo, que vinha também sofrendo com a pressão aqui. Os jogos em casa também estavam se tornando um fardo para a equipe, porque a torceira também é impaciente, já é algo que vem desde o ano passado. Vocês também estão trabalhando isso inteiramente para ver se conseguiu engatar uma sequência positiva, até para trazer também o torcedor de volta? Com certeza, né? E é importante esses dois jogos fora de casa, para a gente dar uma esfriada na cabeça, para a gente trazer resultados, para a gente contar com o nosso torcedor, que é muito importante nos próximos jogos dentro de casa. Vocês pensam realmente, já por etapas, claro, na classificação, ou ainda pensam em fugir daquela zona perigosa, da zona de rebaixamento? Porque o acesso, certamente, vai ser uma sequência, né? Com certeza, nós tomamos um susto no início do campeonato, mas creio que a gente agora vai engatar, as vitórias vão vir naturalmente, o grupo é bom, o grupo é guerreiro, e com certeza a gente vai somar resultados positivos ao longo do campeonato. Obrigado.